E pensar que nosso querido e amado rei Dom Sebastião havia de morrer às mãos de Mouros, no meio de um deserto... Não pode ser! Não pode ser! Deus não podia consentir, então! Que Deus te ouvisse, anjo do céu! Pois não há profecias que o dizem! Ah, eu creio nelas! E também creio naquele outro teu amigo, com quem tu andaste lá pela Índia, nessa terra de prodígios e bizarrias, onde ele lê-a como é! Ah, sim! Numa mão sempre a espada e noutra apenas! Ah, meu Luís, coitado! Bem-lhe o pagaram! Quando o vi a última vez, foi no Alpendre de São Domingos, em Lisboa. Parece-me que o estou a ver. Tão mal trajado, tão encolhido. Ele era tão desembaraçado e galã. E então velho. Velho, alquebrado, com aquele olho que valia por dois, mas tão sumido e encolvado já, que eu disse comigo. Ruim terra de comerá cedo, corpo da maior alma que deitou Portugal. E dei-lhe um abraço. Foi o último. Ele pareceu ouvir o que me estava dizendo o pensamento cá por dentro e disse. Adeus, Telmo. São Telmo, seja comigo, neste cabo da navegação, que já vejo terra a mídia. E apontou para uma cova que ali se estava abrindo. Daí um mês, vieram aqui dizer-me. Lá foi Luís de Camões no lençol para Santana. E ninguém mais falou nisso. Ninguém mais? Pois não liem aquele livro que é para dar memórias esquecidas? O livro, sim. Aceitaram-no como o tributo de um escravo. Estes ricos, estes grandes que oprimam e desprezam tudo o que não são as suas vaidades, tomaram o livro como uma coisa que lhes fizesse um serve seu para um homem. O servo, acabado a obra, deixaram-no morrer ao desamparo sem lhes importar com isso. Está no céu, que o céu fez-se para os bons e para os infelizes, para os que já a cada terra o adivinharam. Ouro, acabado a obra, deixaram-no morrer ao desamparo sem lhes desamparo. O mundo é um pedamático de um setor por substrate, em um escravo maledo e sério, que a fortuna não deixa durar o mundo. Com paz e alegria d'água, um engano de poucos instantes que seja, deve ser a felicidade suprema neste mundo. E que importa que o nome deixe durar muito a fortuna? Viveu-se, pode-se morrer. Que o nome saiba, e lá o menos, que não suspeito este medo, estes contínuos terrores. Oh, que amor, que felicidade, que desgraça a mim. A CIDADE NO BRASIL